Olá pessoal, vocês sabem como construir um personagem de histórias em quadrinhos? Neste sábado aqui na Gibiteca, no Posto 5, o ilustrador Clayton Inloco está ensinando essa técnica aos participantes. Eles estão aprendendo a construir personagens com formas geométricas simples e também a traçar características de sua personalidade. Esse evento, gente, essa atividade, ela integra as comemorações pelos 26 anos da Gibiteca, que é um equipamento que é referência para os amantes da cultura geek aqui em Santos. Uma das participantes é a Carolina. Carolina, ela é apaixonada pelas artes visuais, né Carolina? Isso mesmo, eu gosto muito de artes visuais, cinema, e eu vou estar vestibulada, me ajuda um pouco nessa caminhada para a faculdade. Também estou fazendo um curso de artes visuais lá na Faculdade da Vila Nova, né? É o meu sonho, eu vou ser cineasta.